Música Salve rapaziada Vamos fazer aí a música Calis Paulista Salve Veloco, salve NPX É nós que tá vagabundo Porque as ruas de São Paulo na verdade são Calis Paulista 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 Fazendo boas rimas, sigo em frente Mais um nesse vadão louco Inconsequente, pois penso A frente nunca preso no passado Por isso eu corro atrás do meu Que tá guardado Passos A cada passo uma vitória Hoje na graça do bom Deus Quero fazer história Semear coisas boas Pra colher coisas boas Não fica só esperando Me reclamando à toa Tô de boa Ai Cunhas do rap Sou pelo rap nacional Ai B.C. me esquece E assim segue Segue, segue, segue Nossos brilhos Unidos Unidos É Sempre unidos É um som que vem das ruas Em cultura marginal E quando toca alto É treinório Que paga o pau Pichadores, gafeteiros E voz MC Se desfazerem a festa Pro gol Então se divertir Quem é o rap Tá ligado? Que o ritmo é poesia Força, foco e fé Sempre na disciplina É a voz ativa Que relata o dia a dia Que todo povo Da real periferia O ritmo contagia Da viva alegria O país O pai na falda Pela antragem das orgias Que a vontade é regressiva Eu me destaco Da matilha Defendo Minha família A lealdade Da patrinha Estamos sempre na ativa Combinados de rimar Procurando a saída As boas alternativas Assim segue a vida Quebrando a rotina E sempre vou estar Com a dama mais linda Estamos sempre na ativa Combinados de rimar Procurando a saída As boas alternativas Assim segue a vida Quebrando a rotina E sempre vou estar Com a dama mais linda Dois rios E alguma coisa Tem que ter estilo Coisas na cabeça Olha o neve dos meninos Nas ruas de São Paulo Vê quem são meus aliados Tome-se Como deve ser jogado Muita coisa envolvida Que a peso cê modinha Tanta ignorância Não colhe Sabedoria Área restrita E se ninguém Já sabe nada é feita A gente liga A gente aprende De pele tatuada Porque é docesse Isso tem valor Pra quem gosta Pra quem é O autor já tá vendo Tá louco Eu não valorizo Quem me valoriza Pelos em ação Pensante no banho Repito ideia constante Sigo quebrando as regras Eu vi das ruas de terra Prossegue aqui resistente A rap que erga bandeira Disciplina, atitude, parando O bom não se lua E aí é o frango cruzado Nós anda mesmo blindado Municiado de rimar Injeção de autoestima A rua ensina o destrói Aqui não tem tem que ir embora Eu tô nervoso, neutro, afínida Se nós cultura Estamos sempre na ativa Dominados de rimar Procurando a saída As boas alternativas Mas se segue a vida Quebrando a rotina E sempre vou listar Com a dama mais linda Estamos sempre na ativa Dominados de rimar Procurando a saída As boas alternativas Mas se segue a vida Quebrando a rotina E sempre vou listar Com a dama mais linda Salve Fusão Perfeita, salve K36, salve DJ Big Salve 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 família, deixa eu ver quem que tá aqui Salve Manoval Salve LLV Pesadíssimo, é isso mesmo Forte abraço meus irmãos Vai ter mais uma aí Falando de Leste agradece família Satisfação total Nós não dá paia, derruba os canalha Não cai na tocaia, sem cometer paia Eu faço por nós e tchau Sai tirista, nosso movimento é mandário Mas vira Nós não dá paia, derruba os canalha Não cai na tocaia, sem cometer paia Eu faço por nós e tchau Sai tirista, nosso movimento é mandar umas rima Nós não dá paia, derruba os canalha Não cai na tocaia, sem cometer paia Eu faço por nós e tchau Sai tirista, nosso movimento é mandar umas rima Mais ou menos assim Sim Tinti por Tinti Nem pior nem melhor Só Nós nunca com fé Sabe qual que é Se manter de pé E nós também é assim Com a fé de Tinti Sim Semeia as palavras Eu fui da navalha Sem morrer na praia Com a mente blindada Segue a caminhada Ligeiro com os férbios Com os pés de breque Ideia mil grau Um beque nacional Chega devagar E ninguém me erra Só no sapatinho Ligeiro com os picos Que se faz de amigo Deseja seu mal Olha de crítica Fingir a sua vida É o férbio e a peste É o Zé Pouquinho Nós não dou faia Derrubo os canaia Com poucas palavras Não arrumo mais nada Saiu do caralho Não tem meu respeito Sou fria do gueto Sou fria do gueto Nós não dá paia Derrubo os canaia Não cai na tocaia Se cometer faia Eu passo por nós Então sai tia e sal O movimento é mandar uma rima Nós não dá paia Derrubo os canaia Não cai na tocaia Eu dei um bom do microfone Mesmo que eu sofri É desse jeito o rimado Que é do gueto sim Só sofrendo ou superemos A maldade aqui Sem falsidade Nosso lema é só mensagem Versar com a verdade Fugir da violagem Leal sempre com o rap E oponente dos covardes A nossa sociedade Jungou nós como filófras sério Porque desejar Cada corrupto Não é que eu quero O bom malandro é aquele Que mostra que eu morro e rir Foge nas trevas E nas pedras Passa bem com ele Os gols é certo E sua luz atinge a atmosfera Porém só violência Por isso nada rujela Mas sou pesado Como o truco Ou o microfone Mas surina Jigna Põe morrendo no meu sangue Sou da rua Derruba a puxa E eu nem quero arruda Minha sorte é o trajeto É a briga que nós puxa Sou geração Evolução Como o novo Jedi Carrego os vés Eu com certeza Só fica pra trás Eu sou nenhum bandidão Muito menos Meninão Eu sou mais uma Em alicerce Com a mãe na mão Boas precisam Do movimento rap Quanto a cultura Engrandece Até a família agradece Não promovemos roupas M.C. é fadias Mas não fiz a cobiça Desabência na vida Até meu carma Microfone É rara E mas sai como fala Na cadência dos maus É um por todos no comboio Lutamos por um bom ponente Pisa na areia e não fica nenhum Arranco máscaras Só na dez metáforas Sigo quando a flávia Mas não mereço baia Viu? Já sou de um dois Nem me viu Sumi Sela um verso assim Tem um pancadão de MC Nós não dá paia Derruba os canaia Não cai na toucaia Se for meter faia Eu passo por nós Então Sight News A nosso movimento É mandar umas rimas Nós não dá paia Derruba os canaia Não cai na toucaia Se for meter faia Eu passo por nós Então Sight News A nosso movimento É mandar umas rimas É Satisfação total Rádio Black Samba Meu parceiro Cesar Tex Meu parceiro da filmagem Que eu esqueci o nome Perdão É nóis É nóis Caralho É nóis Yeah É isso pro mundo É só Yeah Só Só Daquele modelo familiar Forte abraço Gratidão a todos Que tiveram na sintonia aí Valeu, 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 valeu É isso aí Falange Leste Mandando, mandando Vem aqui Rádio Black Samba Com vocês Falange Leste Nós Tamo junto Certo? Sempre E não percam Terça-feira aí Nosso programa Os 10 independentes Voltando forte aí Tô soltando Aí a cena Certo? Tamo nós Tamo junto Muito contão aí família Salve É isso aí É isso aí Tchau Tchau Tchau